E me amou o meu coração, Deus Pai, Deus Pai, somos reis de Deus, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai de Jesus, Deus Pai, 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 Deus Pai Deus Pai, somos leite de você, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai de Jesus no Palavra. Deus Pai, sas, o grande edadão, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai de Jesus no Palavra. Amém.